Como tirar o super bonder quando cai no granito e mancha? Você quer essa dica? Então eu vou te dar essa dica, mas já dá esse joinha, esse aí positivo, que ajuda o canal. Olha só como a pedra do granito ficou depois que caiu o super bonder. Então o que nós vamos precisar para remover isso daqui? O melhor para você tirar o excesso daqui, uma colher ou uma espátula, está apropriada para isso. Sabe o que eu fiz com essa colher? Eu coloquei ela ali de molho na água quente por alguns minutos. Então aqui ela está quente, aí está removendo. E não está riscando o granito, porque a colher já é modulada assim para a gente usar ela e não machucar a nossa boca. Então acaba que não machuca também o granito. Ó, estou tirando. Agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó, água quente. Igual quando cai na nossa pele, né? O melhor é água quente para tirar, né? Coloca um chumaço de algodão em cima onde está a cola. E deixa aí alguns minutinhos. Daqui a pouco a gente vem mexer ela para remover total. Já saiu a cola mais grossa e a gente tira a sujeirinha da cola que saiu. Ó, tirou. A gente vai de novo na água quente, ó. Colocar mais um pouquinho, porque ainda tem um pouquinho grudado. Passando o algodão aqui, dá para sentir. E daí, o que nós vamos fazer, ó? Colocar um pouquinho do bicarbonato de sódio aqui em cima e só um pinguinho de detergente, ó. Pronto. Aí a gente vai com essa parte aqui, ó. Não vai riscar não, viu? Só vai tirar o excesso da cola que ainda ficou aqui. E vai ficar até melhor para a gente ver ela, ó. Para acabar de retirar. Aí eu vou passando aqui, ó, na água quente. E passando aqui no granito que está com a cola. Até ela sair total. Eu deixei aqui um pouquinho de molho, ó. E o restinho da cola, tá vendo? Saiu o último restinho, tá? É só você ter paciência, ir esfregando e cutucando, que ela sai tudo. Aí removeu toda a cola. Não vamos precisar mais disso, né? Então agora a gente vai passar um paninho aqui, ó. Tirar a sujeirinha. E para vocês verem e constatarem que saiu tudo a cola que estava aqui, tá? Aí se você quiser a sua pedra brilhando um pouquinho mais, ó. Uma pingadinha só de qualquer óleo que você tiver aí, ó. E hidrata ela, porque a gente, né, mexeu aqui tudo, né? Olha só! Saiu toda a cola da pedra e ela voltou a ficar bonita como antes. Você gostou dessa dica? Vale o seu like? Então compartilha também com os seus amigos. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é do Coisas Fácil. Você já viu o tanto de vídeo que tem aqui mostrando coisas fáceis para ajudar o seu dia a dia? Acesse aqui a playlist que você vai ter acesso aos outros vídeos. Obrigado, amigos, por tudo. Tudo de bom para vocês. Muita saúde e felicidade é o que eu desejo. Em retribuição a vocês assistirem o vídeo e compartilhar e dar o seu like. Obrigado por tudo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho